Música Telefone do ligado A Jolinho na casa No gelo Casa que aguenta ficar longe Cá merece te autor Bem belia, é bom nós É bom hoje Flanca que é bom Se é para larga em mim que se descobre Monti atitudes Mas se uma avança não te pega a lume Tanto tempo que ouviu não Tanto tempo longe de mim não O telefone desligado Durante onde eu estou onde você está O que é bom? Está seguindo a boa de meu Mãe, toda a ausência está em mais O que é bom? Está seguindo a boa de meu Mãe, toda a silêncio está em mais Pensamentos bem de nós Tinha que nem nada conto Sou crente e vou poder sair Estou bem chile no desconto E fica na quartuta, pensa, está batendo a crânio E tinha problema, mas agora é uma tamanha Mãe, toda a fome Mas não faz sentido, não, não Baby, diz-me tudo o que tu queres Vão dar de uma falta, sabes que a mãe quer Pensamentos bem de nós Tinha que ter nem nada conto Sou crente e vou poder sair Estou bem chile no desconto Telefone desligado Mãe e vou poder sair Alegre Acredite Mãe e Eu Amém.